O Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo, o Sindipd, defende a regulamentação da profissão de TI. Qual é a posição oficial da FenaInfa? Nós somos contra a regulamentação da profissão porque estaremos, se fôssemos a favor, estaremos criando mais um cartório nesse país. As coisas aqui já tem burocracia demais para atividade empresarial. O que nós defendemos é uma autorregulamentação. Onde sentarão na mesa os sindicatos laborais e os sindicatos patronais e em acordo se estabelecem regras e procedimentos para o exercício dessa profissão com respeito e dignidade e com o mesmo respeito e dignidade que a regulamentação da profissão está pedindo aí através do Sindipd São Paulo. Quando a gente fala e o Sindipd São Paulo colocou aqui que existe a questão das empresas predadoras que contratam PJs, que precarizam o trabalho. O senhor acredita que a autorregulamentação atinge essas empresas? Nem a autorregulamentação, nem a regulamentação da profissão vai exterminar esse tipo de empresário predador que é nocivo à sociedade em todos os níveis, seja na área de tecnologia ou seja em qualquer outra área. Não acredito que uma lei, nós somos riquíssimos em leis. Pelas nossas leis não devíamos ter um monte de mazelas sociais que nós temos. No entanto, a lei não resolve. A lei é uma instância última de punição caso o infrator seja pego. Mas até ser pego, isso vai levar muito tempo. Pode até não levar muito tempo, mas de qualquer forma, a lei, o fato de existir a lei, não garante o procedimento, não garante a atuação desses predadores. Acho que inibe um pouco, tanto a autorregulamentação como a regulamentação vai, digamos, deixar o sujeito pensar duas vezes antes de fazer. Mas esses tipos não vão deixar de existir, infelizmente. O senhor diria que a precarização na área de TI diminuiu ou aumentou? Creio que diminuiu na medida que os sindicatos laborais estão mais presentes em alguns estados. E o próprio Ministério Público e o Ministério do Trabalho também fica mais próximo. Acho que diminuiu, também diminuiu a quantidade de trabalhadores, essas massas de trabalhadores do tipo de digitação. Essas coisas diminuíram bastante. Eu acho que essa precarização mudou um pouco o setor. Hoje está nos call center. Quando a gente fala no profissional de TI, quem é esse especialista na visão da FENAINFO que está surgindo? Quem é esse profissional? A gente tem vários níveis de estrelas, de profissionais bem qualificados. Tem aqueles que saem das universidades, que tem uma formação clara, específica, de currículo conhecido. E tem aqueles que brilham porque são brilhantes e que têm outra formação. Eu conheço pessoas que trabalham com TI que são médicos. Eu tenho um amigo que tem formado em literatura e é um brilhante engenheiro de software. Quer dizer, no que trange as atribuições do que ele faz, a atribuição de engenharia de software. No entanto, ele estudou literatura. E tem os jovenzinhos, meninos com 16, 17 anos, surgindo, fazendo aplicações que chamam a atenção de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mas, por exemplo, o estudante que quer fazer faculdade de TI, qual é o diferencial que a faculdade vai dar a ele se qualquer outro profissional de uma área diversa pode trabalhar nesse mesmo segmento? Observe, dentro do próprio segmento de TI, tem universidade que se propõe a formar profissionais que vão direto para o mercado. Esses, quando chegam nas empresas, dois, três meses começam a produzir. Mas começam a produzir dentro daquele escopo comum. E tem aqueles que outras universidades formam cientistas da computação. Que esses demoram, levam um pouco mais de tempo para começar a produzir na empresa, mas não existem barreiras. Se você vem com um projeto de inovação de um alto grau de complexidade, algoritmo de complexo, pode ter certeza que na mão dele vai sair. E, via de regra, na mão desse profissional que foi formado para o mercado, pode sair, mas vai levar muito mais tempo.